Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu lhes trago mais um episódio da minha série de Harvest Moon Back to Nature Então vamos lá né, já chegamos na segunda metade do primeiro mês, que é a primavera E eu já vi aqui que amanhã vai chover, cara, aleluia velho, finalmente uma chuva Tá, beleza, seguinte galera, o dia 15 eu joguei em off tá, mas não teve nada de muito importante A não ser, é o fato de que o prefeito veio aqui nos visitar pra pedir pra mim levar 3 nabos pra ele, mas tem que ser no dia 21 Então eu não posso esquecer disso daí, tô vendo aqui que nasceu pelo menos 3 canteiros de nabo e 2 de batata De grana eu tô com quase 3 mil, tá ótimo Então beleza Vou dar um, uma complementada aqui no meu cavalo Já vou pegar aqui, peraí que eu apertei errado A brush, pra poder passar nele Beleza Talvez nesse vídeo galera, eu vou ver se eu consigo upar o level do meu machado Quero deixar ele no bronze pra poder conseguir madeira Primeiramente pra cortar todos os troncos que tem aqui na fazenda E depois pra cortar os troncos diariamente fora da fazenda Pra conseguir madeira, porque madeira é útil pra, é dispensável na verdade pra poder levantar a casa, aumentar aqui o galinheiro, aumentar a vaquera, essas coisas Tá, nem sei porque eu coloquei o ovo na mochila, era pra ter jogado lá na caixa Mas beleza Seguinte galera, uma dica aí pra vocês, caso vocês queiram casar com a Eli A Eli é aquela garota que fica lá no hospital, aquela enfermeira Hoje é dia 16 da primavera, então hoje é o aniversário dela, tá Então corram lá E peguem o máximo de flores que vocês puderem Porque flores ela sempre gosta Qualquer flor E vai lá e leva pra ela Porque isso daí aumenta demais As chances de Da quantidade de corações dela aumentar Eu não vou fazer isso porque Eu não pretendo casar com ela Embora possa ser uma boa, né Porque é bem fácil de casar com ela Mas caso vocês queiram, vocês podem ir lá e tá fazendo isso daí, beleza? Tá, então agora eu tô na dúvida Eu preciso comprar mais sementes Já que a colheita hoje vai ser boa Eu preciso lá comprar mais semente É, então Pelas minhas contas são 5 canteiros que eu vou ter que colher É isso mesmo, né? Tem 2 canteiros aqui que já estão vazios Então tá, eu tenho atualmente 5, 10, 12 14 canteiros Eu vou colher 5 Vai ficar com 9 Tá, eu vou tentar comprar 2 saquinhos de nabo e 2 saquinhos de batata Tá, beleza galera Eu fiz um corte aí Já voltei lá do mercado Então eu vou colher aqui, né? Pra liberar os canteiros que eu preciso E depois eu vou plantar 2 de nabo e 2 de batata E aí pelos meus cálculos Eu vou ficar com 13 13 canteiros ao todo Por enquanto O que é uma coisa boa Considerando aí a quantidade de estamina Que eu tenho Então beleza galera Terminei aqui, né? Reguei tudo Já plantei o que eu precisava plantar Então atualmente eu tô Certinho com 13 canteiros mesmo E eu vou tentar manter assim Até o final do mês Então tá, vamos encerrar esse dia aqui Então beleza, agora sim né Uma chuvinha Então eu vou aproveitar Que hoje tá chovendo Amanhã não chove Porque é dia de festival Amanhã tem a corrida de cavalo Então eu vou aproveitar Que tá chovendo Eu quero fazer algumas coisas diferentes aqui Primeiro eu vou fazer Tudo que é de costume, né? Vou cuidar dos animais Ah, o prefeito Veio convidar Pra corrida de cavalo amanhã Só que eu não posso participar, né galera? Porque o meu cavalo Ainda é apenas um pônei Ele não pode competir Então vai ficar pro ano que vem Então nem adianta Eu ficar indo lá Porque por mais que eu não precise correr É... Eu posso fazer algumas apostas lá Conseguir algumas medalhas Pra trocar por coisas depois Só que vai gastar dinheiro Eu não tô Afim de ficar gastando dinheiro Com bobagem Por enquanto Vem cavalo Nossa, esse cavalo tá meio Tá meio lerdo hoje Aí Então eu vou deixar Inclusive Um dos prêmios, né? Que a gente consegue fazendo apostas Na corrida de cavalo É uma Powerberry Mas é... Precisa de muita medalha Eu não vou ter condições De fazer isso agora Então eu vou deixar Pros próximos anos Aí Ah, não mostrei pra vocês, né? Eu recebi de dinheiro Agora eu tô com 6.826 A colheita No último dia Foi muito boa Ah, e no último vídeo No último dia, galera É... A galinha já tinha botado um ovo Então esse daqui é o segundo Que ela bota Só que no... No dia anterior Que ela botou Eu já devia ter pego ele Colocado pra chocar Mas antes disso Vou mostrar pra vocês, ó Esse ovo aqui, ó Ele é um ovo É um ovo normal Então são... Tem ovo Pequeno, médio e grande Esse aqui é o médio Porque é normal E pra mim saber Qual o ovo Que a galinha vai botar É nessa... Nessa tela aqui, ó Eu acho... Eu não tenho certeza Eu acho que se não tivesse Nenhum coração Ela ia botar um ovo Pequeno Agora... É... Isso vale também Pra... Pra lã Que a gente tira De ovelhas E pra leite Que a gente tira Da vaca Mas no caso do ovo Se tiver alguma diferença De valor Na hora de vender Depois Uma diferença muito pequena Então tá Eu acho que eu vou fazer Primeiro o seguinte Ah tá Eu acho que eu vou precisar Quer ver? Ó Só pra mostrar pra vocês Minhas ferramentas Então tá A porcentagem De todas as minhas Ferramentas aqui A única que tá No máximo É o regador Que já tá com 400% Então eu posso upar Até... Até deixar Em mistrial Que aí o regador Vai ficar mais... Vai ficar no máximo Vai ficar poderoso Pra caramba Só que Não dá pra mim Levar lá Porque vai demorar Três dias Eu vou ficar sem regador Não posso ficar né Porque eu tenho que Regar todos os dias aqui Eu vou deixar Pro fim do mês Mas eu posso fazer Por enquanto Com o machado Só que o machado Eu vou tentar deixar ele Pelo menos no bronze Que é o que dá Pra fazer agora Mas já é o suficiente Pra cortar Todos os troncos Que tem No jogo Então eu vou equipar ele aqui Então eu vou aproveitar Pra fazer esses serviços Já que tá chovendo hoje Eu não preciso regar Mas primeiro Eu tenho que chegar No 100% com ele Então eu vou Usar ele Pra quebrar Alguns desses galhos Que estão espalhados Aqui na fazenda Até dar 100% Nossa é muito mato Cara Não consigo nem passar Nos lugares aqui Eu vou tentar já Nesse mês Conseguir upar Tanto o machado Quanto A marreta Porque a marreta Eu já Se eu upar O level dela Eu já consigo Quebrar essas pedras Maiores Deixa eu ver Quantos porcento Que tá agora 93 Preciso de mais um pouquinho E agora 100 Beleza Então eu vou lá Agora Na mina Pra conseguir Uma pedra de bronze Pelo menos Pra levar O machado Lá pro Saibara Então beleza galera Voltei da mina Já Deixa eu só mostrar Pra vocês Eu peguei 5 pedras Eu vou usar Apenas uma de bronze Lá no Saibara As outras 4 Eu posso Vender né Eu aproveitei Que eu tava lá Peguei essas pedras E vou colocar Pra vender então Beleza Sobrou apenas uma Importante galera Já que é o O machado Que eu quero upar Eu vou deixar ele Equipado E vou carregar A pedra na mão E agora Nós vamos lá Pro Saibara Beleza Entrei aqui Com a pedra na mão Eu converso com ele Ele vai perguntar O que eu quero fazer Com essa pedra Eu vou escolher A primeira opção Ele falou Que vai custar 1000 gold E que vai demorar 3 dias Então eu acho Que lá pra Quarta Quinta Sexta-feira Eu já posso Buscar O machado novo E durante esses 3 dias Eu não consigo Mais entrar Aqui na loja Ela vai tá Sempre fechada Então tá Eu quero Eu dei uma olhada No calendário Aqui também Eu vi lá Que é aniversário Do Barley Hoje O Barley É o Aquele velhinho Que nos deu o cavalo Lá nos Primeiros vídeos E eu sei Que ele gosta De madeira Então como eu tenho Essas madeiras Aqui guardadas Eu vou levar Pra ele rapidinho Espero que ele esteja Em casa agora Pra mim Não tem que ficar Procurando ele Então beleza Barley tá aqui Um presente De aniversário Então é por isso Que a May Me deu Flores Mais cedo Eu não sei O que acontece Com essas pessoas Aqui Principalmente as mais velhas Que elas nunca lembram Que dia Que é o aniversário Delas E elas só vão perceber Quando elas começam A receber presentes Tá Tem algumas coisas Que ele gosta Até mais Do que madeira Só que aí Fica um pouco Mais complicado De eu conseguir Agora Porque tem coisa Que eu tenho Que Algumas coisas Eu tenho que Cozinhar Outras coisas Eu tenho que Comprar O que tava Mais acessível Pra mim Realmente Era madeira Então agora sim Galera Eu vou Finalizar esse dia Primeiro eu tenho que ir lá E colher As coisas Pra vender Fora da fazenda E depois Eu vou fazer A colheita Da plantação Mesmo Pena que Hoje é terça-feira O mercado Vai tá fechado Então não vai dar Pra mim Comprar mais sementes Porque senão Eu já plantava Hoje mesmo Mas aí Vai ter que ficar Pro próximo dia Beleza Então beleza Galera Finalizei aqui A colheita Então agora Eu tenho mais Três Canteiros Vagos Aqui Ah não Tem mais Esse canteiro Aqui pra colher Na verdade São dois Canteiros Vagos Porque foram Dois Ah não Realmente foram Três Verdade Três de nabo E dois de pepino Então no próximo dia Eu tenho que dar Uma passada Mais uma vez No mercado Pra comprar Mais semente Nem que sejam Apenas Três saquinhos De De semente De nabo É que não deu Pra vender Tudo Antes do Zé Que apareceu Aqui Mas eu consegui Uma grana boa Também Tô com 7.781 De dinheiro Então vou Finalizar Esse dia Aqui Ainda dá Tempo de jogar Pelo menos Uns dois Não sei Tá beleza Então hoje É dia 18 É dia de festival Só que como eu já disse Eu não pretendo Participar Então eu vou Então eu vou Apenas Trabalhar Normalmente Amanhã Já vai chover Que beleza Então a corrida De cavalo Realmente vai ficar Pro próximo ano Eu quero deixar O meu cavalo Adulto Espero Espero que até lá Ele esteja Com 10 Corações Porque daí Vai aumentar As chances De vencer A corrida Meu cavalo Escapou Aqui Espera Não Filha da mãe Não é pra você Sair não Porque Cara Cavalo chato Não adianta Deixar ele Do lado De fora Agora Porque amanhã Vai chover Cavalo chato Vem 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 logo Aí Para aí Agora você vai entrar Beleza Agora sim Vamos ver O que nasceu Hoje Eu acho que nada É Realmente Não nasceu Nada Mas tá bom Cuidado Da galinha Aqui Tá Ela já Botou Mais um ovo É Hoje Eu acho que Não tem nada De especial Mesmo Não tem nada Para colher Eu vou apenas Pegar As coisas Que estão Lá fora Da fazenda Para vender E depois Regar toda a plantação Para finalizar o dia Então tá galera Tá tudo plantado Aqui Não Plantado não Plantado já tava Tá tudo regado Aqui Então eu vou Finalizar mais Esse dia Foi um dia Bem simples Não aconteceu Nada de Diferente Então beleza Chuvinha boa Hoje Cleiton Já tá com Dois Corações E até Agora O Chico Nenhum Estou Estranhando Essa demora Do Chico Aí Oh beleza Caramba Toda chuva Que faltou No último dia No último vídeo Tá vindo agora Cara Que beleza Desse jeito Desse jeito O Zé Zé Grilo Vai ficar Até mal Acostumado Já Então tá Nenhuma Carta Para mim Nunca Chega Nenhuma Correspondência Vamos ver Se agora O Chico Vai ganhar Algum Coração Vai Chico Acorda Aí Será que Ganhou Ganhou Nada Nossa Demorado Mesmo Tá Vamos ver Então Se nasceu Alguma coisa Hoje Para colher Batata Dois Canteiros De batata Um De pepino Dois De pepino Nossa Beleza Cara Ontem O Zé Que não Passou Porque Era Feriado Então Hoje A colheita Vai ser Boa Então No próximo Dia Eu acho Que já Vai dar Para pegar O machado Melhorado E também Vai ser O dia Que vai Nascer O primeiro Pintinho Aqui Do jogo Então Vamos Começar Vou lá Pegar as Coisas Para Vender Depois Eu vou Fazer A colheita E durante Esse período Também Já aproveito E passo Lá Para comprar Mais Semente Então Tá Galera Já fiz Toda A colheita Aqui Agora Só falta Plantar Novas Sementes Antes Deixa eu ver Calcular Mais ou menos Aqui Quanto Que eu Vou Querer Plantar Tô Com 4 5 6 7 8 8 Canteiros Por Enquanto Então Serão 3 De Nabo E 2 De Batata Que eu Vou Comprar Agora E Outra Coisa Galera Vou Tentar Fazer Uma Coisa Inédita Aqui Na Minha Série Eu Vou Lá Comprar Vinho Para Dar De Presente Para Karen Ah Tá Fechado Sorte Por que Será Que Tá Fechado Ah Tá Fica Aberto Apenas Das 9 Ao Meio Dia Nossa Que vagabundagem Pelo Amor De Deus Ainda Ainda Fica Fechado De Sábado Então Vai Vai Ficar Para Uma Próxima Então Os Presentes Que eu Iria Dar Para Karen Mas Mesmo Assim Tem Que Tem Que No Mercado Para Comprar Mais Semente Volto Com Vocês Aí Galera Dei Uma Olhada No Calendário Aqui Agora Eu Vi Que Hoje É Aniversário Da Lilia Então Vou Pegar Apenas Essas Duas Flores Aqui Que Tem Nessa Região Aqui É Claro Que Tem Muito Mais Flor Lá Perto Da Montanha Só Que Eu Acho Que Vai Demorar Um Pouco E É Perigoso Eu Chegar Lá Para Dar Flor Para Ela E Tá Fechado A casa Dela Eu Não Consegui Entrar Então Eu Vou Entregar Apenas Essas Duas Mesmo A Lilia É A Mãe Da Popuri Aquela Mulher Que Vem De Galinha Para Gente Olha Dessa Vez É A Filha E O Filho Dela Que Esqueceram Do Aniversário Tristeza Olha A cara Da Mulher Ela Não Consegue Nem Agradecer A Gente Direito Tá Beleza Agora Sim Eu Vou Plantar As Sementes Que Eu Comprei Agora Então Plantei Três De Nabo Aqui E Aqui Vai Ficar As Ruas De Batata Então Beleza Agora Não Sei Se Dá Tempo De Fazer Mais Um Dia Com Vocês Tô Chegando A 46 Minutos De Gravação Vamos Lá Vou Tentar Vai Mais Um Dia Então Eu Quero Mostrar Para Vocês O Nascimento Do Pintinho E Como Que Ficou O Machado Melhorado Então Tá Tá Aqui Teve O Nascimento Hoje E Tá Aqui Essa Bolinha Amarelinha Cara Só Tem Pintinho O Ovo Quebrou O Pintinho Precisa De Um Nome Vamos Ver Né Ah Eu Acho Que O Nome Que Eu Queria Não Sei Cara Não Sei Se Vai Caber Como É Que Apaga Pera Aí Será Que Vai Caber Acho Que Vai Annabelle Tá Bom Então Tá Vamos Lá Tá Chovendo De Novo Então Já Olha Que Beleza Cara Vai Chover Amanhã De Novo Velho Puta Cara Nossa Dá Dá Até Uma Alegria Cara Nossa Uma Vontade De Sair Pulando Então Tá Eu Vou Finalizar Fazendo Mais Esse Dia Com Vocês Então Cara Estou Estou Estranhando Estranhando Estou Estranhando Eu Achei Que A Essa Altura Já Era Para Ter Chegado O Aviso Para Mim De Que A Mochila Nova Já Está Disponível Inclusive Deixa Eu Mostrar Para Vocês Quanto Que Eu Tenho De Dinheiro Agora Mostrei Ainda 11 Mil E 61 Ah E O Chico Ganhou Um Coração Lá Também Então Tá Melhorando As Coisas Aqui Tá Melhorando Cara Então Tá É Vamos Lá Será Que Tem Uma Coisa Para Colher Hoje Tem Nabo Dois Canteiros De Nabo Acho Que É Só Né Então Vamos Cuidar Das Galinhas Aqui Né Agora É Uma Galinha E Pintinho É A Filomena E A Annabelle Então Agora Tem Que Colocar Duas Nação Para Elas Logo Logo O Pintinho Já Vira Galinha Também Já Começa A Botar Ovo Ah Deixa Eu Não Vou Deixar Para Depois Vai Primeiro Eu Vou Recolher Toda Todas Esses Bambus Essas Plantas Aqui Para Vender Já Logo Logo Isso Daqui Também Não Vai Ajudar Mais Muita Coisa Porque Só A Plantação Já Vai Me Render Bastante Dinheiro Isso Daqui Não Vai Fazer Muita Diferença É Bom Que Hoje Eu Não Preciso Regar Então Assim Que Eu Pegar O Machado Melhorado Eu Já Posso Estrear Ele Quebrando Alguns Troncos Tá Daqui Eu Vou Fazer O Seguinte Eu Vou Tentar Lá No Mercado Comprar Mais Dois Saquinhos De Semente De Mabo Pra Adiantar As Tarefas Aqui Hoje É Dia 20 Eu Olhei Lá Não Tem Aniversário Hoje Seria Aniversário Da Eli Que No Caso No Início Do Vídeo Eu Falei Que Era Dia 16 Aí Tipo É Se Vamos Supor Que Quando Você Tá Criando O Seu Personagem No Início Do Jogo Você Escolhe Que Seu Aniversário É No Dia 16 Da Primavera Aí Nesse Caso Aí O Aniversário Da Eli Mudaria Pro Dia 20 Então Como Não É O Meu Caso Então Ficou Sendo No Dia 16 Mesmo E Hoje Dia 20 Não Tem Nenhum Aniversário Eu Eu Não Sei Se Eu Consegui Interagir Com As Sementes Segurando Alguma Coisa É Não Deu Se Eu Tinha Comido Aquela Plantinha Lá Né Tá Então Dessa Vez Eu Querer Apenas Dois Saquinhos De Nabo Beleza Então Tomara Que No Próximo Vídeo Já Consiga A Última Mochila Que Vai Dobrar A Quantidade De Itens Que Eu Posso Carregar Então Se Tiver Alguma Coisa Diferente No Próximo Vídeo Será Esse Daí Esse Vai Ser O Roteiro Do Vídeo Agora Fora Isso Eu Não Estou Planejando Nada A Não Sei Que Eu Leve A Marreta Para Melhor Também Então Tá Tomara Deixa Eu Ver Se Já Abriu Abre 10 Horas Tomara Que Fique Pronto Já Então Hoje O Machado É Essencial Ter Pelo Menos Um Espaço Aqui Ó Na Mochila Para Poder Pegar O Machado Senão Você Não Consegue Pegar Aí Beleza Deu Deu Certo Conversar Com o velhinho Aqui Então Tá Aqui Ó Vocês Viram Ali Que Mudou A cor Até Dele Agora Ele Tá Bronze Então Vamos testar Agora Testar Nos Troncos Deixa eu Achar Um Tronco Aqui Então É o Seguinte Galera Vamos Contar Aqui Primeiro É Eu Tô Com 35 De Madeira E Vou Quebrar Esse Tronco Aqui Vamos Ver Então Tem Que Segurar Se Ele Dá Aquela Puxada Se Segurar Muito Tempo O Meu personagem Vai Cair Para Trás Esse Eu Tava Falando Enquanto Tava Batendo Então Não Deu Para Contar Direito Mas Vamos Ver Quantas Quanto De Madeira Eu Recebi Tava Com 35 Fui Para 41 Então Para Cada Tronco Eu Recebi 6 Madeira Então Vamos Contar Agora Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Seis Batidas Eu Consegui Quebrar Um Tronco E Se O Meu Machado Tivesse Mais Forte Tivesse Uma Prata Já Seriam 5 4 Ou 5 Batidas Então Quanto Mais Forte Está O Machado Menor A Quantidade De Batidas E Menor É O Gasto De Estamina Também Tipo Se Eu Tiver Deixar O Machado Mistrial Aí Com Uma Batida Só Eu Já Quebro Um Tronco Desse Então Tá Eu Vou Tentar Limpar Toda A Minha Plantação Aqui Deixar Ela Livre Desses Troncos Para Poder Conseguir Mais Espaço Só Que Eu Vou Continuar Depois Em Off Então Eu Já Vou Finalizar O Vídeo Porque Só Falta Fazer Isso Daí E Colher Os Nabos E Já Plantar Mais Então É Isso Mesmo Galera Vou Finalizar Por Aqui Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Possível Deixem Um Gostei Aqui Embaixo E Se Inscreva No Canal Para Acompanhar Os Próximos Vídeos Beleza Galera Grande Abraço Fique Com Deus E Até A Próxima Fui